Coração amargurado Por que sofres tanto assim? Seu amor que tanto queres para sempre teve fim Ela não merece tanto, foi fingida e afinal Não existe amor no mundo que não tenha outro igual Deixe a dor por esquecida, no amanhã de nossa vida Adivine outra aventura Coração seja orgulhoso, o amor é caprichoso Mas não é um mal sem cura Não te prendas coração Por alguém que não merece É bem triste uma saudade, mas querendo a gente esquece Mande embora a solidão e a vontade de chorar É melhor dar o desprezo a quem quis nos desprezar Eu aguardo coração, a paixão é ilusão Sempre o mal da vaidade Pra livrar-te dessa dor Só te falta um novo amor Pra curar velha saudade Pra curar velha saudade Pra orgulhoso, o amor é caprichoso Obrigado.